A hora é agora, toda linha Gol a partir de mil reais de entrada, isso mesmo, Gol, o carro mais vendido do país há nove anos, está com uma super promoção a partir de mil reais de entrada, mais uma parcela intermediária e o restante em 48 vezes, Gol a partir de mil reais, corra que é por tempo limitado. Obrigado.